Bom dia, primeiro ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje, dia 20 de maio do ano de 2021, vamos à nossa aula de geografia. Sim, ainda o nosso assunto sobre moradias. Nas aulas passadas, vocês observaram as casas, os tipos de casas como existem na nossa sociedade, em cada país, em cada região, tem as suas casinhas, certo? Agora, vamos falar sobre a construção dessas casas. O que precisamos para construir uma casa? Hum, claro, tijolos, sim. Mas antes, vamos falar das burocracias, vamos falar sobre a lei. O que temos que seguir para construir uma casa? Então, vamos lá? Primeiro, você tem o terreno, né? Tem o terreno da sua casa. Depois, você precisa ir até a prefeitura para legalizar esse terreno. Vai procurar engenheiro. O engenheiro vai medir os espaços ali, ó, da sua terra. Se o solo aguenta você construir uma casa. Depois que o engenheiro dá o ok, tem um papelzinho, ó, um alvará de construção, aí você pode começar a construir a sua casa, certo? Depois que procura o engenheiro, ó, temos um engenheiro conhecido de vocês aqui do alá, tá? A tia vai mostrar no slide daqui a pouco. Depois que vocês vão atrás do engenheiro, precisa de quem? Um arquiteto. Sabe o que o arquiteto faz? Ele desenha o jeito que você quer a sua casa. Você vai atrás dele, ele vai desenhar ali como você quer a sua casa. Quantos cômodos, aonde é o banheiro, se é uma casa de dois andares. Ele vai desenhar do jeito que você quiser. E este desenho chama-se planta. Toda casa precisa de uma planta, que é feita pelo arquiteto. Também temos um aqui no alá, vocês irão ver ali no slide, certo? Depois que ele desenhou a sua planta, você está com ela em mãos, né? Você vai procurar quem? Um mestre de obras. O que é mestre de obras, Tia Dani? É quem vai tomar conta... Tia Dani não, perdão. O que é mestre de obra, meninos? Mestre de obra é a pessoa que vai construir a sua casa. Vai ficar responsável por construir a sua casa. Ele vai te dizer o quanto de material você irá gastar. Tempo, meses, se é dia, se é semana. Então, ele vai ficar responsável por esta parte. Depois, o mestre de obra precisa de alguém para erguer esta casa. Porque ele não é. Ele só dá as obras. Ele vai precisar de quem? De um pedreiro. Sim, ele vai atrás de um pedreiro para construir a sua casa. Então, depois que ele achar o pedreiro, o pedreiro vai precisar de quê? De um ajudante. É, porque o pedreiro também não trabalha sozinho. É, o pedreiro vai saber tudo da casa. E o ajudante vai ajudar o pedreiro. Sim. Então, olha quantas pessoas envolvidas por trás de uma construção. Não é só aquilo que você vê. Você está na rua, você vê alguém erguendo as paredes. Não. Tem profissionais antes. Então, nessa aula de hoje, falamos um pouquinho dos profissionais que estão por trás da construção da sua casa. Tá certo? Então, até agora, usamos quantos profissionais? Cinco profissionais. Olha aí, que interessante. Na próxima aula, vamos falar sobre os materiais das casas. Vamos começar a falar pelo material da casa de alvenaria, mais conhecido como a casa de tijolos. Certo? Então, para a próxima aula, a tia traz os materiais necessários para a construção de uma casa. Hoje, a tia trouxe os principais profissionais que estão por trás dessa construção. Certo? Agora, observem aí o slide que a tia preparou para vocês. Vamos falar de construção civil. Construção civil é o termo que engloba a confecção de obras como casas, edifícios, pontes, barragens, fundações de máquinas, estradas, aeroportos e outras infraestruturas, onde participam engenheiros civis e arquitetos, em colaboração com especialistas e técnicos de outras disciplinas, de outras áreas. Então, construção civil é o termo para construções. Temos o engenheiro. O engenheiro civil é o profissional responsável por elaborar, criar, projetar, avaliar e construir obras e edificações, como prédios, rodovias, residências e etc. As áreas mais requisitadas, portanto, são a da construção civil, a de estradas e transportes, saneamento, materiais de construção e cálculo estrutural. Olha aí, meninos. Então, onde mais precisamos de engenheiro é na construção de casas, saneamento básico e nas nossas obras. Olha, temos o arquiteto. Veja o que faz um arquiteto. O arquiteto é o profissional responsável por planejar e organizar os espaços internos e externos, onde as pessoas vão morar, trabalhar e ter seu lazer, como em museus, cinemas e teatros. Olha, o arquiteto, então, também faz esses lugares onde vamos passear. Olha aí, os shoppings. Olha, um desenho do arquiteto. Isso chama planta, planta de uma casa. Ele desenha tudo o que você precisa em uma casa. Você vai lá, escolhe o que você quer e ele vai desenhar. Olha, aqui é uma maquete. O arquiteto também monta uma maquete, olha, com todos os cômodos da casa e coloca em miniaturas os objetos dentro da casa. Temos o mestre de obra. O profissional chamado mestre de obra é responsável por executar obras de todos os tipos. No entanto, ele trabalha na administração e gerenciamento de toda a mão de obra. Então, é ele que vai tomar conta da sua obra, fiscalizar tudo direitinho. Ele contrata os pedreiros, olha. Os pedreiros, eles têm que fazer o quê? Executar trabalhos em alvenaria, concreto e outros materiais. Eles guiam-se pelos desenhos, que são as plantas, utilizando processos e instrumentos pertinentes ao ofício para construir. O que seria pertinente? Adequado. Qual é o material que ele vai usar para construir, reformar ou reparar prédios e obras? No caso, a sua casa. Ele irá assentar tijolos, ladrilhos, alvenarias e materiais e afins. O ajudante, olha, quem ajuda o pedreiro nessa labuta. Auxilia os pedreiros, olha, carpinteiros e operadores de equipamentos pesados. Carrega e descarrega materiais de construção. Prepara canteiros de obras e limpa o local de trabalho. Faz pequenas manutenções nos equipamentos, limpa as máquinas e ferramentas. Verifica condições de uso e repara eventuais efeitos mecânicos nas máquinas. Então, o ajudante de pedreiro, ele ajuda o pedreiro ou qualquer outro profissional acima dele. Ele vai ser o ajudante mesmo. Muito bem, olha aí, quantas pessoas nessas obras. Tá vendo? Precisamos de todos esses profissionais. Na construção de nosso conhecimento, os livros são os tijolos e os professores são os pedreiros. Olha aí, menino, que frase linda. Então, nós, professores, ajudamos vocês a crescer através do conhecimento e do pouco que nós também conhecemos e transmitimos a vocês. Viram, garotas? Interessante? Muito bem. Então, esse foi o começo de uma obra. Vocês puderam entender um pouquinho. Não é só o que vocês veem ali, só os pedreiros e pronto. Não, né? Tem muitas pessoas por trás. E valorizem o engenheiro, o arquiteto daqui, os pedreiros. A tia vai mostrar dois aí pra vocês, tá? Vocês devem conhecer. Um é pai de aluno, o outro vocês devem ver por aí, tá? Então, a tia vai colocar eles ali pra vocês. Verem o nome direitinho, certo? Tá? Tá? Tia vai colocar eles ali pra vocês.